Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o fim, se não... Oi gente, aqui é só mais um vídeo e hoje, hoje é dia. Será que o pessoal está ouvindo a gente direito? Eu espero que sim. Oi gente! Estamos aqui para mais um vídeo do canal do Batman Net. E hoje a gente vai abrir os presentes aniversários que eu ganhei hoje. É, hoje a gente fez... A gente fez sete anos, ele fez sete anos de vida e eu fiz sete anos de paternidade. É. Pera, 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 deixa eu pegar aqui a minha vela. Sua vela, ah tá. Enquanto isso não se esqueçam de se inscrever no canal, botar o like no vídeo, ativar o sininho para as notificações e acessar nossas redes sociais. Comprar nossos livros. Gente, olha que vela linda. Comprar nossos livros. Isso é a vela do aniversário. Oh, mas que vela linda! Que vela linda é essa? É, é uma vela dragão. É, uma vela dragão. Olha que vela linda. Vocês nunca tiveram um aniversário desses. Mas só que esse aniversário... Claro, você não sabe né? É aniversário dos outros. Verdade, mas... Coloca... O meu? Coloca aqui. Um lugar que fique mostrando. A super vela dragão. O meu aniversário a gente almoçou na casa de festa. Aqui. A gente almoçou na casa de festa. Ah, cuidado que não caiu, viu? Vai cair não. Tá aparecendo aqui na pontinha. Pode falar umas coisas todas. A primeira. Já falei, já falei. Pra eles comprarem nossos livros. Comprar todos os livros usando o mesmo crédito. Pode rasgar. Ó, parece saco de lixo. Mas com a casa de festa você colocou aqui. É, né? A gente não abriu nada ainda. É. A gente primeiro abriu e depois embrulhou de novo não. Não ia dar muito trabalho. É, a gente abriu um depois do outro. Depois abre esse. Ele é doce, meu amor. Tá bom. Pronto. Bora lá. Vamos ver, vamos ver. Aposta aí nos presentes. Tem mais brinquedos, tem roupas, tem livros. Bora ver aqui. Eu sei que meu amigo, um amigo leu. Ah, você não leu, né? É. De quem é? Aqui, ó. Que? Ma... Manuela. Manuela. Tem dois hélicos aqui, ó. Agradece a ela aqui. Tá agradecendo. O que é? Ah, o quebra-cabeça. O que é? Olha o que eu tô vendo. Da Liga da Justiça. Deixa eu mostrar pro pessoal. Quebra-cabeça da Liga da Justiça. Esse aqui é o de Pedro, né? Não sei. Esse aqui eu já sei que é de Pedro. É. Pedro. Muito obrigado, Pedro. Esse aqui. Esse aqui foi o que ele ganhou da casa de festa. Um yo-yo. E como é o nome disso ali? Uma boca maluca. Esse aqui é o de Guilherme. Isso, exatamente. Eu não sei qual Guilherme, hein? É. Teve dois Guilhermes. E como é o de Guilherme. É o que é? Ó. Vou ver esse aqui com o Guilherme. Uuuuuh. É de Bart? Bart Simpson. Ah, é um... Eu acho que é um pijama. É de Bart Simpson. Ou é um pijama, ou é... Um conjunto. É... É Bart Simpson. É assim. É, a gente joga no Wii. É. Ele é Bart e eu sou homer. É. E você é igual a ele, não é? Menos o alcoolismo que eu não sou alcoólatra. Esse aqui é de Nicky. Cadê? É Nicky para o Guilherme. Muito obrigado a Guilherme pelo pijama. Não sei que Guilherme. Mas é que muito obrigado. É o Guilherme de... É o Guilherme de Milda. Ah, é? É. É. Eu vi um presente de Guilherme. Guilherme de Milda. É. Esse aqui é de... Nicky, né? Tá ruim de abrir. É. Tem que achar a pontinha para rodar. Ah, Beyblade. Vai Beyblade. Beyblade. Para as oficiais. Beyblade. Obrigado, Nicholas. Esse aqui é de... Nicky. Para ver. O nome está em algum lugar. Acho que eu não estou achando. Esse aqui parece que veio sem nome. Tem que ter problema. Eu sei de quem é. De quem é? É do outro Guilherme da minha escola. Do outro Guilherme. Muito obrigado, Guilherme da escola. Eu não sou sobrenome agora. É... Guilherme Nascimento. Estão contando quantos presentes já foram? São um, dois, três, quatro. Quatro presentes. Conseguiu abrir ainda, né? Eu... Eu sou! Eu sou! Eba! Eu sou! Eu sou. Agora eu vou abrir esse presente aqui. Eu acho que é de Itóbio. De Flora para Miguel. Tá escrito Miguel. Não esquece do U, né? É. Tem como assim. É sunga? É. Ah, como você é nadador, né? É. Uma sunga. Que que é essa? Muito obrigado, Flora. De... A-N-A-A. A-N-N-A. A-N-N-A. Ana. Ana mais. Isso. Ah, deixa eu ver saco. Gosto de saco? E o que tem saco? É uma camisa. Uma camisa marral. É. Muito obrigado, Ana Maria. Por este fabuloso presente. Que vai durar até os 10 anos. A-N-A-N-A. Não tem como ver que é. O que é que? A-N-A-N-A-N-A. A-N-A-N-A-N-A-N. é de Léo de Léo Paraguéu acho que caiu daqui uma roupa é um conjunto é um short de surfista para você começar a surfar muito obrigado Léo isso aqui é muito obrigado muito obrigado pode ver isso aqui esse aí não estou vendo será que era desse aqui o arzinho um arzinho um arzinho um arzinho azul um nom difícil de tirar acho que ele já foi o QH como é que você sabe uma carta Pokémon dele isso parece uma carta Pokémon para você não é uma metralhadora de água é uma metralhadora de água eu estou procurando eu estou procurando aqui para ver se tem um nome escrito em algum lugar aqui ó aqui ó aqui tem que ir na piscina um arzinho a gente de água é e esse aqui muito obrigado seja lá quem for aqui a gente não viu o nome aqui ó a a a a a a aquela roupa do homem aranha do filme do último filme lembra que ele usa uma roupa preta que é o macaco da noite é o macaco da noite e aqui muito obrigado Alexia do boneco do homem aranha que não é difícil aqui aquela roupa do filme Rafa PH ah sabia era a carta Pokémon que ele ia dar mas ele disse ele disse que era e é é uma lata de cartas Pokémon muito obrigado Rafa PH esse aqui nome 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 aqui ó um pirulito aqui também um pirulito um pirulito um pirulito aqui um pirulito aqui um pirulito no coração um pirulito no coração um pirulito um pirulito mas é outro ah é o atirador de teia eu acho é o atirador de teia aqui é deixa eu mostrar ah é o atirador de teia é deixa eu ver esse aqui é de Bia atirador de teia eu acho que é de Bia esse aqui é CIPIA oooo ah aquele jogo é esse jogo cilada cilada o cilada de quem? de Bia muito obrigado Bia acho que ainda tem acho que aqui é presente com a avó é, eu pedi com a minha avó ela disse que era pequeno é um peço é um peço bem claro 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 muito obrigado dona avó dona avó é lindo sua mãe já vai usar o peço? o pescoço? que lindo agora Jesus vem proteger hahaha legal olha aqui a gente é, eu sei dá pra ver aqui? não é pequeno em meio não dá pra ver esse aí é certinho c-a-r-o-l 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 É a primeira vez fazendo cubarão. E o caranguejo. Dá pra montar várias coisas do mar. Cubarão, caranguejo, tesoura. Lula. Dá pra fazer lula também. E outro tipo de peixe. Aquele peixe... Sebo. Muito obrigado, Carol, pelo lego. Quer que são trevas? Esse, você sabe o que é? Aqui. De... E... Eu gostei. Falei que a gente tinha comprado aquele. É... 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 Aquelas pistas especiais. Mais papel e plástico pra reciclar, gente. É em espanhol. Action! Hot Wheels. Desarmado requer vantagem. É... Parabéns, por favor. Se vocês querem que a gente monte isso aqui em outro episódio, em outro vídeo, coloca aí nos comentários. É. E esse aqui? Muito obrigado. Vai dizer muito obrigado, né? Muito obrigado. Pra quem? Pra vocês. E pra sua mãe. E pra sua mãe. E isso aqui? Rafa. Rafa. O que que é Rafa? Acho que essa escola está ensinando ele direito a lego. Não consegue ver o nome dos colegas? Isso é lego. Mais lego? A gaveta de lego já tem mais de 3 mil peças. Vamos acabar mais. Ah! É um biteranossauro. Biteranossauro. Legal. Mais lego. Muito obrigado, Rafa. Rafael José. É. Quanta tranqueira. Esse aqui tem. Aí você saiu do quadro. Saiu dele não? C. L. A. R. A. 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 Clara. 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 Mas ela está aberta. Mas ela está aberta. Mas ela está aberta. O que é isso? Claro que é isso que você deu pra Miguel. É um slime? Deixa eu ver se eu vejo isso aqui. Ou você quer ver? Smash. Desafio 12. Desafio 12. Desafio 12. Ah! Eu acho que é um negócio pedido. Sério? Nacho cheese sentencing. É o que? Tem cheiro de queijo. É. Isso aqui deve ser bem divertido. É. Tem cheiro de queijo. Esse aqui também deve ser legal. Porque ele diz que bota um ovo assim. Na cabeça? É. O ovo? É. Queijo! É. 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 Você vai ter que vir aqui em casa jogar pra você levar o bala também. Esse aqui é o de Thiago. É um carro de controle remoto. Ah! Do Batman! É. 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 É aquele Batman do nosso jogo. Obrigado Thiago. Aquele Batman do nosso jogo que não se cala. Ah tá. Ele é chato. Não é. Ele é vintage? Ah! Esse aqui é de? Ah! Poxi! Tem um adesivo aqui com uma etiqueta muito novo. Esse aqui eu acho que é uma Asunga. Mas o Asunga, obrigado, seja lá quem for. É. Que deu Asunga dos Vingadores. Esse aqui é de? O Batman é um ótimo nadador que você já viu. O que é isso? Você não consegue ler. Acho que não é pra ler. S O P H I A. S O. O. E H, se eu sou um B F. FI A S O. Sofia! O que significa sabedoria? Mais Nerf! Ah! Mais Nerf pra fazer batalha de Nerf. Essa tem que te diga também de sua mão. Essa é a pistolinha que eu vou bater. Obrigado Sofia por mais uma pistola do Arsenal de Nerf de Batman. Esse aqui. Que já estava aberto. Já estava aberto? É. Já queria dizer? Mateus. Mateus. Está bem clarinho aqui. É o que? É roupa pra nadar. Ou de surfar. Ele pode surfar também. É uma camisa anti UV. E que é bem grossa. Dá pra proteger. Dá pra ficar colada um pouco. É. Obrigado Mateus. É de João. Qual João? O João da escala verde. Não dá Minimo. João Victor. Que é? Oh! Corro! Ah! Uma bacia de Beyblades. É. Beyblade Burst. Metal Fusion. Uma, duas, três, quatro. Dois lançadores. Dá pra fazer um bocado de batalha. Cadê os puxadores? Eu vejo os dançadores. Eu vejo os dançadores. Esse aqui é de Luca. Vou saber. Esse aqui é de Luca. Acho que está aqui dentro. Esse aqui é de Luca. Isso é? Um truque de mestre. Um truque de mestre. Ah! Eu acho que é um jogo pra fazer mágica. Legal! Pra você aprender a fazer mágica. Esse aqui. Ah! Beyblades eu não mostrei. Beyblades. Aqui. O jogo de mágica. Esse aqui é da minha voz e da minha voz. Ah! Astronomia. Astronomia. É um jogo, é? Ah! É pra montar um sistema solar. experiência de mestre. Esse aqui é como funciona. Vocês estão no seu lado. Aqui é a terra. O seu sol. Muito obrigado a vovô e vovó. A. B. A. A. Alice. Vamos lembrando. A. 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 Não conseguiu abrir não? Pega aqui do... Truque de mestre. Outro jogo de mágica. Pyong Lee, um médico mágico chinês. Legal, tem dois jogos de mágica. E esse aqui? Outro jogo de mágica. Você vai aprender a fazer mágica. De qualquer jeito. Olha o nome! Pega aqui. Gabri. Gabri. Gabriela. Você não conhece o Gabriel? Não. Ah, mais Lego. Sua gaveta de Lego vai ficar super lotada. Muito obrigado, Gabriela. E esse aqui? Já está aberto. Isabela. Olha a massinha. Massinha Aqueletas. Play Doh. Muito obrigado, Isabela. Pelo jogo de massinha. Último dos últimos. Aqui. O que você vai assistir? É lindo. Walter Lina. Walter Lina. É sua tia-avó, Walter Lina. É Lego. Mais Lego. Todo mundo sabe que você gosta de Lego. Ah, porque você faz muitos vídeos também mostrando fazendo Lego. Faz tempo que não faz nenhum. Faz tempo que não faz nenhum. Agora vai ter vários para fazer. Criator. Que isso? Parece um drone. Tipo um drone. É um drone aqui. Drone Explore. 109 peças. Muito obrigado, tia Walter Lina. Esse é o que você vai gostar mais. Esse é o que você vai gostar mais. Bota ai o óculos. Pra todo mundo ver. Ele sempre me pediu alguns discursos. Aí eu decidi dar um. Mas é de brincadeira. Não tem grau nem nada. Isso. Ficar em cima da orelha. Olha lá. É o Batman. Tão legal. O óculos escuro. Tá apertado? Não é? Que legal. Ficou bonito. É todo espelhado. Deixa eu pegar aqui a câmera pra mostrar o pessoal a pica de presentes que você ganhou. Opa. 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 Aqui. Opa. Como está? Os presentes. Estamos agradecendo a todos que deram presentes. Quem não deu também. Quem quiser dar os parabéns apenas e lembrança. Vai colocar o óculos para mostrar aqui. Para dar a despedida com o óculos. Chega aqui Epa, aí Que legal Usando o texto que a vó deu E o óculos escuro espelhado Bota aqui e peça para eles Jesus Cristo Protesido por Jesus E com óculos escuros De super-homem De super-herói Vai ficar disfarçado Vai ficar disfarçado É, é um disfarce mesmo Tá disfarçado Tá, tchau pessoal Obrigado gente Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Obrigado.